E a Fifi que se cuide, a tia veio para causar e vai ter casamento sim, resumo do fragmento do episódio 353 de Zaret, vem conferir o resumo comigo, mas antes deixa seu like no vídeo e se inscreva aqui no canal. Após o encontro emocionante, Hira e Orun levam a tia para a mansão e eles se reúnem com a Fifi, Hira conversando sobre o casamento, ela fala, não queremos esperar mais, a tia fala que Deus lhe dê um casamento muito feliz, nos veremos frequentemente a partir de agora. A Fifi pergunta para a tia o que ela quer dizer com isso, mas a tia tem a resposta na ponta da língua, ela fala, se eles vão se casar, você pedirá a mão dela em casamento, como é do nosso costume. A Fifi como sempre tenta ser mandona, ela fala, tenha cuidado com o que você está falando. Para a humilhação de a Fifi, a tia responde, eu não sei nem quem é você. A palavra uma vez falada, já não pode mais ser lembrada. A Fifi diz, isso nunca vai acontecer. Mas para infartar Orun, a tia responde, então eu não vou deixá-lo se casar. A minha sobrinha tem família, ou segue as tradições, ou vamos embora. E ela chama Hira para sair. Olha só a cara de Orun preocupado. A Fifi será obrigada a se render, com certeza. E que Fragma mais, que maravilhoso vocês gostaram. Deixa seu like no vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário aqui. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, para não perder nenhum resumo da sua série favorita.